E aí pessoal, beleza? Pra quem não é o Carlos Fernando Brasileiro e esse é o RetroGamesBR 3.0 Mais uma gameplayzinha de férias pra vocês pessoal Essas semanas de dezembro que a gente tá fazendo umas gameplays esporádicas De alguns jogos bacaninhas, relembrando aqui no canal, um que eu tô ressuscitando aqui no canal É pessoal, Clash Royale Vamos jogar umas partidinhas na bolsa pra ver o que a gente consegue fazer Lembrando, se você quer que a gente continue, manda nos comentários Quer que pare, manda nos comentários Quer sugerir alguma coisa, manda nos comentários Segue lá, se inscreve no canal, que quer ser membro Passa lá, ou confira ali no botão seja membro As opções mais adequadas pra você Ou se não, apenas acompanha que já tá valendo Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal Quem puder se inscrever no aula do História da Web também Eu agradeço e bora pra jogar tia Beleza pessoal, primeira coisa eu vou abrir esse baúzinho Tá dando sopa aqui no baúzinho Provavelmente vai ver se é só porcaria É, veio só porcaria Agora vamos meter aqui uma batalhazinha E vamos ver o que a gente consegue fazer Faz tempo que eu não jogo, então eu tô bem destreinado Ele até atualizou, tem uns monstros diferentes Umas cartas novas e tudo mais Vamos ver, vamos tentar pelo menos fazer Uns duelos, umas batalhazinhas Interessante, Arena Lendária, Líbia 3 Nossa, deu uma A primeira partida geralmente é atrasada, né É tipo o Criative Olha lá Beleza, vou levar a torre dele E a P.E.K.K.A P.E.K.K.A não Aquele boneco ali dele que tá vindo pra cá Pegamos o Spark O Spark não vai ter fim agora Ah, beleza, matou a minha bruxa Mas eu ainda tô com uma boa margem de vantagem Vou largar a fornalha pra cá Tá tudo inglês ainda Eu tenho que arrumar até esse bagulho aí Do inglês porque eu esqueci de arrumar Vamos ver agora o que a gente consegue fazer Bom, tá vindo aquele dragão infernal Que ele é uma desgraçada Que a cara tá nojenta Acho que até foi nerfado Porque eu matei ele tão fácil Geralmente não é tão tão fácil Beleza, vamos ver o bombardeio O que a gente consegue fazer Igual é o play Deve ser um bom jogo Eu vou ter que arrumar Eu tenho que arrumar aqui pra ficar em português Senão vai ficar bugando a mente do Vivente Vou largar o balão ali Porque querendo ou não se ele matar meu leador A fúria A fúria vai Aí, congelei Pum Agora já era Agora a gente vai finalizar ele Rapidinho Já era Só estourar e já foi Pum Mano, vitória pessoal Ela é vitória Mas a gente conseguiu uma vitóriasinha rápida Parece um do baú mágico Rapaz, quem diria Deixa eu carregar Ah, ele tá pedindo pra eu dar o hate nas estrelas Nunca, nunca darei estrelas para o Clash Royale Speed Boost Beleza, peguei o Speed Boost Nem sabia Vamos deixar O que esse Speed Boost faz? Nem sei o que ele faz Ah, peguei um Relâmpago Faz tanto tempo que eu não jogo Faz que eu não sei nem o que eu tenho que fazer Vou dar uma jogadina agora Mais uma partidinha Vamos fechar pelo menos quatro partidas Quatro partidas Uma pra cada baúzinho que seria Vamos tentar pelo menos sair num 2x2 Já estamos com 1x0 pra vitória Vamos mantendo aqui Lembrando Ao longo de quatro partidas O que a gente consegue fazer Bom, ele largou o Espíritozinho Só gastou o bagulhete Vou largar aqui Essa torre infernal Literalmente era uma desgraça Porque ela fica sugando vida do meu boneco Até dizer shake Então vamos deixar O máximo de tempo possível ele aqui E vamos nessa Estoura, estoura Se eu conseguir disparar uma Eu mato ela Um Beleza Tô tomando um ruimzinho aqui Mas a ideia é que eu consiga me recuperar agora Beleza O bagulhete que foi Esse corredor deles é desgramado Rapaz Eu congelo na mão Ver se eu consigo fazer alguma coisa Aí Aí O lenhador vai dar um sacode Na torre dele também É Não deu muito sacode A bruxa sombria Ela vai em função dos morceguinhos A peca dele é muito forte Rapaz Nossa Essa torre dela disparou muito rápido Geralmente dava pra chegar Um morceguinho ou outro Ele não vai deixar Eu atacar tão fácil pra lá Ele já sabe que eu tenho Aquela torre O meu balão Ele vai ficar segurando Aquela torre infernal Até dizer shake Então quer dizer que eu não vou conseguir Atacar direto pra cá Tem que deixar Juntar Juntar LX Senão não vai dar rolar Vai balão Vai balão Vai balão Ah ele tem aquela Horda de servos Cara Que sacanagem DELAS Que sacanagem Não vai dar rolar Vou tentar pelo menos levar uma torre dele né, pra não ficar tão vergonhosos. Não foi uma partida tão 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 desgracente, mas tava muito difícil, o cara tava bem equipado. Quando tem horda de servos pra mim fica complicado. Match over, uma vitória e uma derrota. Bom, esses caras com nome japonês, gringo, árabe da vida, eles são tinhosos pra derrotar eles. Vou meter aqui mais uma, uma terceira partida pessoal, a ideia é pelo menos fechar com duas vitórias. Vou meter a fornalha e deixa ele carregar, deixa ele bombar, é isso, eu vou tomar um ruimzinho desse cara aqui, mas ele também vai tomar um pequeno dano da minha fornalha, com os meus espíritos de fogo. Beleza. Deixa aí. Aí, agora vai tomar um ruim. A torre já foi. Vai vim, vai vim o baú, o baú não, o barril, se troca o baú, o barril, não sei porquê. Vou começar a atacar pelo outro lado pra ver se ele consegue dar uma distanciada. A fornalha vai lançar dois espíritos, beleza. A Valkyrie ainda aguenta o tranco mais do que a torre. Esse, esse véio, esse fantasma aí rapaz, ele é ruimzinho, parece que ele dá um stand na minha Valkyrie, que ela fica meio bugada das ideias. Beleza, a Spark, ela é controlável. O que que eu vou fazer, eu vou largar minha bruxa sombrinha pra cá, vou largar o mago elétrico que eu vou deixar na mão, na feição aqui. Porque daí quando ele vê, ó, pum! Eu dou o stand no Spark e ele não dispara. Vou botar a fornalha aqui atirando, porque daí sem ele ver ela vai dando dano, ó. A torre dele, sem ver, já tá com 1.200 de vida. Quando ele vê, acabou a vidinha e já era, caiu a casa. Vou deixar aqui, ó. Será que é aí, fantasminha? Fantasminha, camarada. De camarada não tem nada, né? Porque eles tão querendo destruir minha torre. Eu já não vou nem dar chance. Vou meter o balão pra cá, ó, e vou me destruir geral. Já é, ó. A torre dele vai cair de um lado ou de outro. Beleza. Meti 3 a 0 ali. Já pra finalizar, pra não deixar margem de dúvida. Vamos meter agora a quarta partida na pior das hipóteses e a gente dá uma empatadinha, né? Pessoal, quem puder deixar o likezinho, eu já agradeço. Aqui, ó. Partida 4. Fazia muito tempo que eu não jogava Clash Royale. É bem divertido. Só que, ah, como dava raiva morrer pros loucos. Assim, eu tava ganhando as partidas, as vezes os caras falavam... Principalmente esses gringos. Esses caras com o nome gringo, de japonês, árabe, slance, lá da vida. Esses caras são muito desgraçados. É complicado. Tomara que eu ganhe. Mas é complication. Deixa a bruxa sombria no carregadinho dos morcegos. Beleza. Eu vou lançar a Valkyrie. A Valkyrie, ela aguenta o tranco melhor. Tá, agora ele acabou se dando mal. Eu espero. Porque eu consigo dar um gás nesses bonecos. Só que esse maguinho de gelo não tava na parada, né? Porque... Ah, mardito dragão infernal. Esse dragão de gelo, ele meio complicou a partida, porque ele demorou muito pra morrer. Bom, agora foi os dois uma vez só. Então... Começamos a fazer um daninho... Agora vamos começar a fazer um daninho violento. O mago de gelo dele, que foi o que me complicou nesse primeiro turno, ele já eliminou ele da partida. Quer dizer, dessa rodada. Então, ó... Bruxa sombria vai pra cima. Esse aqui eu não vou nem me apegar. Show de bola. Agora eu já tô preparado pra me ver aquele dragão infernal dele. Ó o mago de gelo, cara. Esse... Esse mago de gelo dele não é forte. Mas ele tá segurando demais, meus bonequinhos. Beleza. Vai agora uma truque pra cima dele. Não tem o que ele fazer. Agora é só deixar. Só finaliza aqui, ó. Congelar os dois lados. Beleza. Agora que a bruxa sombria... Os morceguinhos e o balão... Já era. 3x1. Mais uma vitória pro canal. Tá bom. Não foi 4x0. Na 3x1 já tá valendo demais, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa... Retorno aqui ao Clash Royale. Vamos pegar uma... Um... Um bônus aqui, ó. Desbloqueei um prêmio. Vamos coletar. Segue aí alguma coisa que preste. Ó, a Valkyria, rapaz. A Valkyria tá valendo. Falta 138 e a gente já upa ela. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso retorno ao Clash Royale. Por favor, se inscreva no canal se não é inscrito. Se já é, deixa o like. Se já é inscrito, já deixa o like. Por favor, naquela compartilhada. Vamos ajudar o canal a chegar paulativamente a um número muito maior de inscritos, alcançando mais pessoas e entretendo muito mais gente. Beleza? Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.